TVC agora. Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. TVC, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. SESC, educação que conduz para o futuro. TVC Agora. Olá, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora, que é o telejornal que traz as notícias da nossa cidade. TVC Agora é de Três Lagoas. Fique bem informado e vem comigo. Amigo, eu sou Israel Espíndola e agradeço sempre pela companhia neste horário. Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Estamos a 10 dias da véspera do Natal, hein? Ô, coisa boa! Já começo a acompanhar também, já vejo aí, muitas famílias recebendo seus parentes, muitas famílias também arrumando as malas, porque ó, ai, ai, é o cheirinho do recesso que vem aí batendo na porta. Você pode acompanhar o TVC Agora na sua TVC HD Canal 13.1, é claro! Mas também pode me acompanhar no facebook.com.jpnews.ms ou facebook.com.cultura.tvc. Por lá, você vai curtir, você vai comentar e vai compartilhar à vontade. Lembrando que eu quero o seu comentário dizendo, é claro, o bairro, a cidade, onde é que você está nos acompanhando. Tá bom? Quinta-feira, mais do que especial, quinta-feira espetacular, porque hoje nós temos TVC Empresa. A Mari Verdun está na Honda Moto 3. Olha ela aqui, poderosa, divina, magnitude dessa mulher treslagoense. Tá sorridente, né, minha querida? É com você, Mari, ao vivo da Honda Moto 3. Fala Israel Espíndola, fala toda a nossa audiência. Olha, muito bom dia para vocês que estão acompanhando o TVC Agora desta quinta-feira já. Já é quinta-feira, a gente já está com o pé dentro do reality. Bom, eu já estou com os dois, né? Aqui eu já estou na Honda Moto 3. Estando aqui, nós já estamos com os dois pés no reality. Aqui comigo está ele, André Ricardo, executivo de vendas aqui também da Honda Moto 3. André, conta para mim, como que está a expectativa aqui da Honda, dos clientes, né, de vocês funcionários para o reality e também para o final de ano, que eu sei que aqui na Honda, eu sei que aqui na Honda o pessoal encontra aquela moto dos sonhos, né, e 2024 está chegando para isso. Mai, boa tarde, bom dia a todos, na verdade, né? Meu nome é André, eu sou consultor de vendas aqui da Honda Moto 3 e a expectativa está muito grande para esse final do ano. Tanto para a questão do reality, que a gente está esperando quem que vai ser os felizes, que vai poder participar desse reality aí para poder conquistar uma moto da gente aqui. E tanto também aqui no final do ano agora para a gente apresentar nossas promoções, que está bem bacana, hein, gente? Olha, já já nós vamos falar de promoções, mas você que está acompanhando o TVC agora, está pela live, está pela TVC HD canal 13.1, já anota um telefone que eu vou passar aqui para você. Por quê? É através deste telefone que você vai ganhar um capacete lindo aqui da Honda Moto 3 e também uma agenda. Essa agenda, gente, sabe para que que é? Para você anotar o dia e o horário que você vai vir buscar a sua moto aqui, tá bom? Eu vou mostrar já para vocês, mas ó, deixa eu pegar aqui para passar, para vocês anotarem aí que é o 3509-1644, é isso, André? Isso mesmo, 3509-1644. Esse é o WhatsApp aqui da Honda Moto 3, então você vai mandar o seguinte, hashtag Honda Eu Quero. Ricardo, vem aqui com a gente, vem também, André, para a gente passear aqui na Honda, ó. Esse aqui é o capacete lindão que você vai estar levando e também, ó, essa agenda. Gente, olha o rondinho aqui, que coisa mais fofa, que lindo. Olha, e ainda você tem adesivos da Honda aqui na agenda para estar levando. Então não é qualquer agenda não, meu amigo, ó, dá para você anotar, fazer suas anotações. Ó, assunto, comprar a minha Honda, data no dia 15 de março de 2023, já pode anotar aqui, opa, de 2024, já pode anotar aqui na sua agenda, que você vai levar para casa o dia que você vai vir buscar essa Honda, tá? E o capacete é esse aqui, ó, branco, lindo, 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 para você estar levando. Ó, aqui a Honda está passando, né, por uma reforma para melhor atender você, mas nada impede de você vir aqui conversar com o André, conversar com toda a equipe aqui da Honda para poder, né, adquirir a sua. Tem bis, tem 160 aqui, tem titã, tem tudo. O Ricardo está aí mostrando para vocês, ó. E melhor falando dos modelos, André está aqui comigo para isso. André, já vamos parar nessa bis aqui, que eu adorei essa cor. Ó, essa daqui é a B125, tá, o modelo mais querido de Três Lagoas. Vou falar para você, porque 90% da população de mulheres aqui gosta dessa moto. Não só mulheres também, como o público masculino também deu uma ganhada bastante. Ela vem com bauleto, vem com tanque de 5,1, é uma moto flex, tá, ela suporta tanto álcool quanto gasolina. Por isso que ela é muito boa no mercado, por ser econômica pra caramba. Tá certo, André. Gente, linda, 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 sem contar com esse bagageiro aqui. Eu já vou até passar aqui pra gente tirar. André, me ajuda só pra gente mostrar o tamanho desse bagageiro. Olha só, gente. Dá pra carregar a bolsa aí, colocar o celular, colocar outro capacete, enfim. E, ó, se tá precisando de um capacete novo, você já sabe, né? Aqui você encontra também. Adorei essa cor aqui. André, vamos passear mais aqui pela Honda? Honda, porque, olha, eu sou suspeita pra falar aqui da Honda Moto3, porque toda vez que eu venho aqui, viu, André? Eu quero, pelo menos, montar numa moto, entendeu? E hoje, hoje, eu gostei dessa que o Ricardo tá mostrando. Qual é essa, André? Esse modelo é muito bonito. Isso. Esse modelo é a CG160 Fan. Esse modelo aqui é o modelo semi-novo, que a gente também trabalha com semi-novas. E os nossos semi-novos são semi-novos de até 3 anos de uso, ou até 40 mil km rodados, tá? Então, essa daqui é uma moto que ela entrou pra gente com a quilometragem baixinha. Você pode ver que ela aparece até zera. E é zera, praticamente, né? Ela aparece até zera. Essa é a Fan 160. Ela é super completa também. Ela é uma linha inferior à Titan, que a Titan é a mais completa da categoria. Mas essa daqui, ela é álcool e gasolina, rodado de liga leve, freio a disco. É uma moto super completa e pro seu dia-a-dia da linha City também. Olha, que bacana. Então, eles trabalham, gente, aqui com semi-novos. Eu já vou montar nela, porque eu adorei. Eu adoro moto grande, André. Pode ficar aqui do meu lado, André. Eu posso subir, né? Pode subir. Ó, gente, se eu cair aqui, vocês não estão risada não, hein? Mas olha só, gente. Linda, linda essa moto. Semi-nova. Então, você que tá aí assistindo a gente. Ah, mas lá na Honda só tem moto zero. Não, semi-novo também. André, acabou de falar pra você. Eu estou em uma delas, inclusive. Então, pode passar aqui na Honda. Agora, André, fala uma coisa pra mim. Consórcio é o que a gente mais fala pro pessoal, né, gente? Gente, consórcio, fez 18 anos, tá querendo mudar de vida, entre num consórcio. Aqui também consegue. Isso mesmo. A gente trabalha com consórcios, tá? Os nossos consórcios, a partir dos 16 anos. Tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho que completar 18 anos pra não fazer o consórcio. A partir dos 16 anos, acompanhado do responsável, você consegue fazer o seu plano de consórcio, tá? Consórcio de parcelinhas a partir de R$169,00 por mês, tá? E com planos sem e com documentação também. Olha aí, gente. Gente, então, ó, passa aqui. Você, você sabe, André, que nós já temos os felizardos que vão participar do nosso reality, né? Nós já temos os 15 participantes em mãos. Então, assim, eles já foram lá no grupo RCN. Eu quero convidar todos eles, e também família, amigos, né? A estar passando aqui na Honda do Moto3 pra conferir as novas linhas, né? De motos que chegaram, os novos modelos. Enfim, passar aqui, tirar todas as dúvidas e não sair sem moto, não é mesmo? Isso mesmo. Dá uma passadinha, traz o familiar aqui pra dar uma olhadinha nos modelos. Você que vai participar desse reality maravilhoso que todo ano tem. E agradeço ao RCN por dar a oportunidade pra Honda Moto3 colocar o nosso modelo lá pra ser sorteado também, tá? Então, traga seu familiar, curte aqui com a gente e dá uma olhadinha também nas motos que tem modelos diferenciados pra vocês. Ó, vamos repetir aqui de novo o WhatsApp pra galera? Porque vai que alguém ligou a TV agora, né? Vai que alguém perdeu o WhatsApp. Então, olha só, qual que é o WhatsApp que o pessoal tá ganhando aquele capacete lindo e aquela agenda? 3509, anota aí, 3509-1644, tá? 3509-1644 é o WhatsApp, você vai mandar a hashtag Honda Eu Quero. Você vai levar um capacete e também uma agenda. O sorteio é no final do TVC agora. A gente pode dar uma passeada por aqui pra mostrar pro pessoal como que é o tamanho da Honda, quem não conhece. E também já pode falar o endereço, André. Tá. Ó, vamos dar uma voltinha? O endereço é na rua, na Avenida Antônio Trajano, número 560 Centro, tá? 560 Centro. Gente, aqui a Honda Moto 3 é muito grande, ó. O pessoal tá aqui, todo mundo trabalhando pra entregar essa obra aqui pra você, cliente, ser melhor atendido, né? Ter mais... Ah, podemos entrar aqui, André? Ó, com licença, estamos entrando aqui na Honda Moto 3. E olha, aqui, quando eu vim aqui, antes ficava a parte... A boutique. Então, você encontra jaqueta, luva, capacete, camisetas, bonés, né? Por enquanto não tá aqui porque a reforma tá acontecendo, mas você pode passar aqui que tá em outro lugar. Tá bom? Não é isso mesmo? Isso mesmo. A boutique tá agora aqui, encontra-se na recepção da nossa oficina. Olha, então, ó, a oficina... Ah, Mari, tá com reforma, eu queria fazer uma revisão na minha moto, então não vou poder? Lógico que vai poder. A oficina tá aqui, ó, todo mundo trabalhando também, a equipe, ó, já tá tudo aqui prontinho pra atender vocês da melhor forma, com qualidade, com os melhores produtos, que é da Honda Moto 3. Agora, André, Honda Moto 3 é um grande diferencial, né? Honda Moto 3 é uma grande marca. Só a gente daqui de Três Lagos toma mais de 39 anos no mercado, sempre buscando, inovando pra melhor atender vocês, cliente. Então, tanto na questão da parte de recepção, oficina, vendedores, a gente tá à disposição pra poder ajudar todos. Agora, Israel, uma vez você me contou que você veio aqui e tinha um modelo que você gostou. Eu não sei, tá? Eu não sei qual foi esse modelo, mas aquela azul ali, ó, aquela azul enorme. Ô, André, fala pra mim, qual é essa daqui? Porque eu falei pra você que eu gosto de moto grande, né? Essa daqui é maravilhosa. Que modelo é esse? Maia, essa daqui, essa moto, se a gente for falar dela aqui, vai o dia todo, mas é uma moto sensacional. Essa é a CRF Africa Twin 1100L, tá? Essa moto, ela vem com farol diurna, regulagem de pré-carga automática, HSTC. O painel dela é totalmente digital. Ele pode ser tanto manual quanto Tox Queen, tá? Ela tem farol diurna, que eu falo que é o farol de curva, que você pode virar. 90 graus, ela vai estar ligada o farol automaticamente, tá? Ela... Oi? Campeã do Dakar. O Ricardo tá aqui, também gosta de moto. Ele falou assim, ó, campeã do Rally do Dakar. Ô, André, e fala uma coisa, essa moto a gente pode estar levando no consórcio e no financiamento? Sim, no consórcio e no financiamento. E você, que tá aí, ao vivo, assistindo, ela tá pronta entrega na concessionária, tá? Você pode ser o dono dela. Olha, gente, já pensou. Ei, Israel, se você ganhar no MSCAP, meu amigo, meu presente é essa daqui, viu? Olha que moto sensacional, gente. Linda, linda, linda. Eu quero saber, agora, se você já mandou o hashtag Honda Eu Quero, pra faturar um capacete. Tem um capacete novinho. Vem, Ricardo, aqui comigo, pra gente mostrar. Tem um capacete aqui novinho pra você, pra você tá levando pra casa, pra você presentear alguém aí que você gosta. De repente, você não anda de moto, mas tem alguém aí que anda, né? Então, você pode estar participando. 3, 5, 0, 9. 1, 6, 4, 4. 1, 6, 4, 4. Honda Eu Quero, é esse capacete e mais a agenda aqui pra você tá fazendo as suas anotações de 2024 e anotando o assunto, que é a compra da sua Honda e também o dia que você vai vir retirar. Ó, hoje é o quê? 14? 14. 14 de dezembro. Já estamos com o dedinho aí, com o pé, no nosso reality. Nós já conhecemos os sortudos que vão estar em cima das motos. As motos, gente, estarão lá a partir do dia mesmo do reality, no dia 19. Então, você que tá assistindo o TVC agora, passe por lá, prestigie o evento, prestigie o reality. E torça também, né? Vai que tem um amigo, um parente, pra poder aí tá ganhando uma moto zero quilômetro. Zero quilômetro. A moto já estava lá nos nossos estúdios. Nós já mostramos pra vocês. É uma 160, é isso? Isso. É uma CG 160 Start, se eu não me engano. Isso aí, gente. Então, ó, boa sorte a todos os participantes. André, muito obrigada, viu? Obrigada por nos receber aqui, obrigada, né, por mostrar essas motos lindas aqui pra gente. E, ó, bom final de ano pra você, boas festas e bom reality pra nós. Obrigado. Eu agradeço pela oportunidade do RCN de poder participar. A Honda Moto3 também agradece por você estar aqui, divulgando a nossa marca, tá? E um abraço. E não se esqueça, quer parar de andar a pé, é só falar com o André. Olha aí, gente. Então, quer parar de andar de a pé, é só falar com o André. Passa aqui na Honda Moto3. Israel, tô chegando aí pra falar mais sobre essa moto aqui. Se caso você ganhar ou na MESCAP ou na Mega Sena, né, você me dá de presente. Um beijo, é com você. Muito bem, dona Mari Verda. É impressionante, né? É impressionante. Honda CRF Africa Twin. O sonho de consumo deste apresentador. Que motona, que moto, inclusive, viu? Agora você tá aqui na sua tela, ó. Mais uma oportunidade pra ganhar um belíssimo presente. Sorteio de uma agenda e de um capacete. Não é mesmo? Deixa eu mandar um abraço pro Wagner, pro André e também pro Saraiva. Pareceu duas vezes. Você conhece o Saraiva, diretor? Pareceu duas vezes ali. Aí, o Saraiva. Grande Saraiva. Olha o pessoal da Honda Moto3. Ó, gente. Tá aqui na tela, ó. 3, 5, 0, 9, 16, 44. 3, 5, 0, 9, 16, 44. Hashtag Honda Eu Quero. Beleza? Final do programa. A gente vai anunciar aí o grande sorteado. Mas, no programa de hoje, tem muita coisa que vai rolar ainda aí, ó. Onda de calor promete temperaturas acima dos 40 graus. Hoje, às 6h30, quando estava apresentando o RCN Notícias, 28 graus, gente. Vê se pode. Eu fiquei assim, impressionado. Às 6h30, Três Lagoas registrava 28 graus. Impressionante. E os termômetros estão em elevação, hein? Ó, vamos falar de um acidente na BR-262. Onde uma mulher que estava no banco do passageiro morreu, gente. Infelizmente, mais uma vítima nessa BR-262, que já é considerada a rodovia da morte. Quem chega com destaque é ele, Emerson Willian. Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Uma ótima quinta-feira. Já, já você acompanha todos os detalhes da visita do governador Eduardo Hiddle aqui em Três Lagoas. A reportagem completa você confere em instantes. Madrugada sangrenta. Teve tiroteio e um homem morreu aí em frente da residência. No setor policial, as câmeras de segurança registram ação criminosa de bandidos. Impressionante. Alfredo Neto e o seu destaque. Daqui a pouco queremos falar de mais um caso de homicídio registrado em Três Lagoas. Daqui a pouco todos os detalhes desse homicídio registrado na madrugada desta quinta-feira. Já, já. Pois é, a madrugada foi agitada no setor policial. Já, já o Pulseira de Prata e o Alfredo, que está nas ruas acompanhando toda essa movimentação. Ainda hoje, tem, ou se tem, TVC Emprego, salário de R$ 4.000. De novo, R$ 4.000. Nós avisamos. Se qualifica. Prepara. E não é no setor... E, ó, e não é no setor da indústria de celulose, hein? Salário de R$ 4.000 e não é no setor da celulose, hein? Hoje também é dia de A Casa É Sua. Já, já, a Mari Verdão vem aí trazendo aí mais uma edição do A Casa É Sua. E também, Honda Moto 3. Põe, diretor, mais uma vez. Capacete e uma agenda. Tá aí. Três. Anota. Vamos anotar, porque hoje tem prêmio. Ó, tem muitos prêmios. Fechou. Boa. Ronda Moto 3. Aqui, nós vamos falar de cinco árvores de Natal. Aqui, ó. 3509-7500. 3509-7500. Temos cinco árvores de Natal. Cada árvore de Natal tem um presente. Tem utensílio doméstico, tem panetone, tem ingressos para o Aqualinda e tem um videogame retrô. Na promoção do grupo RCN, junto com a Mil e Uma Utilidades. 3509-7500. Tá aqui na sua tela. Envia a palavra Natal e ó, tá concorrendo. Boa sorte. TVC Agora, desta quinta-feira, está no ar. TVC Agora. O novo parque é o nosso parque. Chegou o novo parque do governo federal, o maior programa de investimentos do país. E aqui no Mato Grosso do Sul, o novo parque garante melhorias nas estradas com a construção do contorno de Três Lagoas e o aumento da capacidade e segurança da BR-267. Tem ainda ampliação do aeroporto de Dourados. E mais cuidado com a saúde com a ampliação de hospitais universitários. Além de internet para mais de 1.300 escolas. O novo parque é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano Lojas G. A gigante do Senar. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre diversos setores do agro. Curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda técnico em florestas. Curso noturno. Dá para conselhar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é para mim. Cursos técnicos Senar MS. Inscreva-se já! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço. Avenida Clodaldo Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Venha aqui e cumpre os produtos e as novidades para deixar a sua casa, no seu escritório e seu rancho, cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc. O futuro já está pronto para mim. É, meus amigos, roupas leves, bastante água e sombra. Porque os termômetros estão, ó, em elevação. Gente, ô diretor, eu estou impressionado. Estou impressionado mesmo, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ai, mano. Seis horas e trinta minutos desta quinta-feira. Estava junto com o Antônio Luiz, lá, apresentando o RCN Notícias. Quando nós fomos falar da previsão do tempo, ele falou assim, ah, neste momento, 27 graus. Eu falei, não, está errado. Peguei o aplicativo de meteorologia. Seis e trinta. Peguei o aplicativo do celular, uma das, é, dos centros de meteorologia mais respeitada no mundo. Inclusive, os aeroportos seguem essa central de meteorologia, registrando 28 graus. 28 graus. E a meteorologia indica que a onda de calor prevista para atingir Mato Grosso do Sul chegou. Ela chegou nesta quinta-feira. E, ó, a previsão indicava que ao meio-dia seria o calor extremo. Meu amigo, em Três Lagoas, existe o mundo e existe Três Lagoas. É impressionante. Em Três Lagoas já começou, foi cedo. Os termômetros devem atingir até 5 graus acima da média até domingo, onde a máxima está prevista para 43 graus. Isso mesmo, 43 graus. Hoje, a máxima deve chegar aos 39. Eu acredito que vai passar. Mari, está com o seu celular aí? Já aproveita, consulta para me ver aí certinho, porque a Mari também tem esse aplicativo. 36 graus neste momento? 11 horas, 27 minutos. 11 horas, 27 minutos, 37 graus. Vai chegar aos 39, eu acredito que vai passar dos 39. Essa onda de calor está prevista para durar até domingo, como eu disse, com as máximas chegando aí, passando de 40 graus e também chegando a 43 aqui em Três Lagoas. A última sensação foi em novembro, que teve aquela onda de calor. Agora, de acordo com os meteorologistas, daqui a pouco a gente vai até acompanhar uma reportagem falando dessa onda de calor. Abre a janela para a gente dar uma olhadinha. Logo pela manhã, céu de brigadeiro, azul limpo. Nenhuma nuvem estava no céu hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Belíssimas imagens do nosso repórter cinematográfico, o Max Silva, registrando aí a nossa bandeira. Infelizmente, não aguentou a força do vento. E olha ele aí, o astro rei, com volume no 12. Queimando mesmo. Então, se você for sair de casa, uma blusa leve, manga comprida, protetor solar, muita hidratação, cuidados redobrados com os idosos e também com as nossas crianças. Vamos saber, então, para amanhã, no sextou. Abre aqui para nós, Três Lagoas. Olha aqui, céu limpo, sol, mínimas de 24, máxima de 40 graus. Lembrando que a temperatura, 40, mas a sensação térmica pode ser bem maior. Em Brasilândia, a mesma coisa, céu limpo, mínimas de 24, máxima de 40 graus. Já em água clara, cenário diferente. Céu com nuvem, sol está por lá, mínimas de 25. E a máxima será de 39 graus. Virando a página, chegamos em Aparecido Tabuado. Mesmo cenário, viu? Tempo ali com sol entre nuvens. A mínima será de 26, máxima de 38. Já em Paranaíba, a temperatura vai chegar aos 41 graus. Fácil, fácil. E fechando aqui, inocência, também. Sol entre nuvens, mínimas de 24, máxima de 39 graus. Está aí, então, a previsão do tempo para sexta-feira. Gente, cuidado, tá? Cuidado. E agora, dá importância às árvores, né? É, porque além de produzir o oxigênio, também segura um pouco essa sensação de calorão. E a gente segue por aqui, ainda falando sobre essa onda de calor, né? Que chegou aqui em Três Lagos, no Mato Grosso do Sul, na região centro-sul do Brasil. É um sistema de alta pressão acentuado pelo fenômeno Elminho. Confira na reportagem. A partir desta quinta-feira, 14 de dezembro, as temperaturas voltam a subir em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagos, a previsão é que os termômetros registrem até 43 graus. De acordo com a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Valesca Fernandes, as temperaturas voltam a subir devido ao sistema de alta pressão que atinge principalmente a região centro-sul do Brasil. Nos próximos dias, Mato Grosso do Sul irá enfrentar altas temperaturas. Para a região leste do estado, as temperaturas esperadas são entre 40 a 43 graus. E isso deve ocorrer entre os dias 15 a 18 de dezembro de 2023. Essas altas temperaturas, ao qual é devido a atuação de uma alta pressão em médios níveis, aliado à atuação do Unique, favorece as altas temperaturas. Além disso, espera-se baixo valor de umidade relativa do ar, entre 15 a 35%. E essa onda de calor vai até o dia 20 de dezembro, às vésperas da mudança de estação, quando chega o verão. Ainda de acordo com a meteorologista do Sentec, essa alteração de temperatura é normal na passagem de estação, da primavera para o verão. Já o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta laranja para sinalizar sobre os riscos da nova onda de calor. E essa temperatura ao extremo é acentuada pelo fenômeno El Ninho. Com esse calorão todo, há risco e os moradores poderão desenvolver problemas de saúde. Por isso, é preciso redobrar os cuidados, principalmente para quem trabalha ao ar livre, como o seu Virgílio de Souza, que é vendedor de picolé. Não é fácil não, né? A gente tem as coisinhas para cuidar em casa, né? Ganhar o leitinho das crianças. Então tem que trabalhar, né? Andar, põe para uma sombra aqui e descansar. E a camisa de mangalão para evitar o... Para evitar para que não queimar os braços, né? Senão a pele fica feia daí. Em contrapartida, o vendedor de picolé também comemora essa nova onda de calor, que resulta no aumento das vendas. Agora, se não vir a mangalão, ficou bem melhor para vender, né? A turma vem e compra mesmo. Transpiração excessiva, tontura, dores de cabeça e fraqueza são só alguns dos sinais que podem ser sentidos pelos treslagoenses durante esta onda de calor. Calor excessivo pode provocar alterações no organismo humano. Por isso, é preciso adotar vários cuidados antes de sair de casa. Roupas mais leves. O moto-entregador sabe dessas orientações e teme pelas doenças na pele provocadas pelos raios ultravioletas. Mas conta com a proteção divina. Não é mesmo, João Luiz? Tem, tem sim, mas a gente tem que trabalhar, né? Tem que arriscar, arcar o compromisso da gente. Entendeu? Mas Deus protege também, Deus guarda, né? A gente confia no Senhor Jesus e vamos para frente. Nas ruas, a população já sabe que a dica é ingerir bastante água e suco naturais e a atenção redobrada com as crianças e idosos. Ah, bastante água, né? Suco natural, coisa gelada para dar uma amenizada, né? Porque está terrível, horrível. Água, muita água. E só uma idrinha, né? Uma sombra, né? Ajuda bastante. Pois é, né? Como eu falei no início do programa, agora é hora de valorizar as árvores. Então, plante! E tem muita gente que derruba e não repõe, né? Pela madrugada. Gente, vem pra cá agora, uma notícia triste, viu? Hoje, pela manhã, mais um acidente foi registrado na BR-262, lá no município de Ribas do Rio Pardo. Pode pôr na tela, por favor, as imagens desse acidente. Olha esse carro, onde uma mulher que estava no banco da passageira, ela morreu nesse acidente, hoje registrado hoje de manhã. Bom, eles estavam voltando para Três Lagos. É uma empresa terceirizada de uma indústria de celulose. E até então, o carro bateu num barranco e saiu da pista. Nossa equipe de reportagem está apurando todo esse acidente para buscar mais informações. Inclusive, nós borramos aqui o nome da empresa, porque já deve estar sabendo o que aconteceu. Então, daqui a pouco, nossa equipe de reportagem, assim que tiver mais informações deste acidente, por favor, pode nos chamar aqui ao vivo. Infelizmente, a rodovia da morte. Que coisa triste, não é mesmo? E fico alerta para você que está se arrumando, né? O carro, a família, para pegar a estrada. Para que, cuidado, atenção redobrada, porque a situação está difícil. Deixa eu falar para você agora aqui, ó. Quando o assunto for saúde, Sete Farma é o lugar onde você compra todos os seus medicamentos com os melhores preços e ainda entrega, é assim, ó. No estarar de dedos. Aqui em Três Lagos, são em dois endereços para melhor te atender. Confira. Chegou a hora de falarmos sobre saúde, porque é o que temos de mais valioso nessa vida, não é mesmo? Cuide da sua saúde. Na hora de comprar os seus medicamentos com melhores descontos e também atendimento especializado, você já sabe, é aqui na Sete Farma. Umidificador de ar, capacidade de 3 litros, diversos personagens, por apenas R$ 145,00. Tem também um medidor de glicose no sangue, G-Tec, só R$ 89,90. E não para por aí, porque ainda tem o inalador G-Tec, com 3 anos de garantia, por apenas R$ 129,90. Farmácia Sete Farma. Loja 1, na rua Manuel de Faria Duque, Jardim Maristela. Loja 2, Avenida Codoaldo Garcia, Santos Dumont. Farmácia Sete Farma. Porque quem ama, cuida. Muito bem, então se você que está com a sua receita em mãos ou precisa de remédio o mais rápido possível, procure a Sete Farma. Sete Farma, tá certo? Muito bem. Três Lagoas recebeu nesta quarta-feira a visita do governador Eduardo Hiddle. Essa é a primeira vez que ele vem ao município após as eleições. A comitiva visitou quatro obras em andamento e fazem parte do programa do governo, em parceria com a Prefeitura. Nossa equipe de reportagem acompanhou. Confira. O governador Eduardo Hiddle fez a primeira visita oficial no município de Três Lagoas após ter vencido as eleições de 2022. Com a comitiva, estiveram presentes o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, e o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Pelufo, que foram recepcionados pelo prefeito Ângelo Guerreiro, junto com vereadores e o secretariado municipal. A rota de visitações percorreu quatro obras no município, como detalhe o governador. Hoje fomos entregar a MS 320, R$ 106 milhões, aplicados no primeiro lote, são 31 quilômetros. Ainda tem mais dois, de cerca de 30 quilômetros também, cada um, que nós vamos dar sequência. Depois fomos ali na custódia, como está a evolução das obras. Passamos no shopping popular, iniciando também, está na fundação. O shopping popular são 10 milhões aplicados. Estamos aqui na Jari Mercante, com mais de 80% da obra em andamento e 22 milhões a previsão do custo dessa obra. E vamos dar sequência nessa trajetória de investimentos aqui no município. Amanhã de quarta-feira foi de visitas em obras importantes, que contam com a parceria da Prefeitura Municipal de Três Lagoas e o governo do estado de Mato Grosso do Sul. As obras ainda estão em processo de conclusão, tendo gerado investimento de mais de R$ 120 milhões. A pavimentação asfáltica da rodovia MS 320, que liga Três Lagoas a Paraíso das Águas, ainda não foi concluída e está apenas na primeira etapa, que termina no Campo Triste. A segunda fase, que vai dar continuidade ao projeto até as proximidades do entroncamento com a MS 440 e a MS 377, deve ser iniciada no ano que vem. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Hélio Pelufo, o principal ponto a ser destacado nas obras de pavimentação, como as da MS 320 e das Avenidas Custódio Andres e Jari Mercante, é a drenagem. O que a gente precisa sempre salientar numa obra como essa aqui na Jari, é a drenagem que foi feita, que está escondida. Essa sim, sem dúvida não, é a obra mais emblemática, que não aparece, que poucos conhecem, mas que melhora sensivelmente a qualidade de todos, porque você não tem alagamento. Você conduz as águas para os lugares corretos, você leva para a piscina ou alguma região que você possa carregar essa carga de água, diminuindo a sua energia. Então o investimento que está abaixo dessa pista é o mais robusto e o mais importante para Três Lagoas. De acordo com a Prefeitura de Três Lagoas, as obras da Avenida Custódio Andres estão 87% concluídas. Na Avenida Jari Mercante, mais de 80% da pavimentação está concluída. No entanto, as obras do Shopping Popular, que vai contar com 170 lojas e 18 boxes de alimentação, são as mais atrasadas, como afirma o prefeito Ângelo Guerreiro. Ela deve estar aí 12 a 15% em andamento. Ela está atrasada. A obra do Shopping Popular, a empresa, ela teve um retrocesso. E nós estamos apertando que ela tem que desenvolver, recuperar esse retardamento. Na oportunidade, o prefeito também apresentou novas demandas ao governador, como uma ciclovia na Avenida Jari Mercante e 50 milhões em investimentos de pavimentação asfáltica em alguns bairros da cidade. Nós estamos liberando aí, com a macro-drenagem do bairro Vila Aro, nós estamos liberando os projetos com a micro para pavimentar, que é Violeta 1, Violeta 2, Eldorado, Vila Verde, Jardim Rodrigues, Capilé, Alvorada e uma parte do Maristela. Por conta do quê? Por conta que a macro-drenagem do bairro Vila Aro está liberada. Um dos assuntos levantados pelo governador durante a visita foi sobre a BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande, que há anos enfrentam desgaste na estrutura devido ao aumento no tráfego de veículos pesados, provocando uma média alta no número de acidentes. Falei para o governo federal, me entrega a 262, entrega para o Estado. A 262, a 267 entre Bataguaçu e Nova Vorada, a 262 entre Três Lagoas e Campo Grande, e a 040, que já é do Estado de Mato Grosso do Sul. São mais de 900 quilômetros esses três trechos. O Estado, com isso, a gente consegue fazer um projeto de concessão para que a gente tenha um outro patamar de qualidade nesses três trechos de rodovia. E está praticamente pronto o estudo. O ministro Renan falou assim, governador, volta aqui no começo do ano com a viabilidade desses estudos, e se tiver tudo ok, eu entrego sim a 262. E se isso acontecer, até o meio do ano que vem, eu quero ir lá para São Paulo, na B3, para concessionar esses três trechos e viabilizar uma transformação, Guerreiro, desses trechos rodoviários, que vai atender não só Três Lagoas, mas todo o crescimento do Estado. O roteiro finalizou na Avenida Jari Mercante. De lá, a comitiva partiu para outras cidades na região leste, como Santa Rita do Pardo, Inocência e Paranaíba. Muito bem, obrigado ao seu Hermerson. Inclusive, o Hermerson entrou ao vivo ontem aqui falando de tudo isso aí. Hoje, a reportagem completa. Vem comigo! Meu amigo Israel Espírito. Não gostei daquela ideia de que você quer a minha moto. Não, assim. Vamos aqui. Primeiramente, como você está elegante. Primeiramente, bom dia. Vem aqui na câmera 3, diretor. Eu não me... Olha só, por favor, Mariberda. Como você está elegante. Aqui na câmera 2 agora. Pode... Isso, preste bem atenção. Um pensamento que eu sempre tenho. Como é bonito ver o rico viver. Não, mas... A vida do rico é diferente. O rico quer mostrar e o pobre aqui quer ver. Parabéns. Existem vários tipos de rico. É esse look aqui, quem assiste o TVC agora sabe que é antigo. Ah, é? Agora, esse relógio do Faustão... Para de ser bocó, garota. Para de ser bocó. Vamos mostrar. É bom ver o rico viver. É bom ver o rico viver. Gente, Apple Watch, tá? Mariberda. Temos prêmios. Temos prêmios. Não, mas vamos mostrar aqui o seu Apple Watch. Gente, olha isso. Vai. Vai ser... Olha isso aqui, gente. Como é bom ver o rico viver. Vai. Mas agora é sério. Meu amigo. Ah, é sério? Meu amigo. Diga. Um capacete lindo. Eu vi. Lindo. Capacete hoje vai custar o quê? R$150,00? Daí pra mais. Também é. Não, e bonitão, gente. Não, não é o capacete. Não é o capacete. 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 O capacete. Exatamente. E ó, pra você concorrer ainda dá tempo, tá? É só você mandar o seu WhatsApp pra esse número que tá aqui na tela. 3-5-0-9-16-4-4. Você vai mandar a hashtag Honda Eu Quero. E no final aqui do TVC agora, você pode levar o capacete e a agenda pra você anotar o dia e a hora que você vai retirar a sua própria Honda novinha lá da Honda Moto3. Preciso aprender a mexer com a tal da agenda. Eu não consigo ainda nem... Sério? Eu adoro agendas. Adoro. Adoro. E também nós temos as 5 árvores de Natal. Verdade. Que começam a ser sorteadas no TVC, na Band e também na Cultura FM. Exatamente. São 5 árvores, cada uma com um presente. Par de ingressos da Alcalinda, Panetone, utensílios domésticos. O que mais? Videogame Retro. Videogame Retro. Exatamente. Então, ó, participe 3509-7500. É uma promoção do Grupo RCN junto com a Mil e Uma Utilidades. Tá bom? Não saia daí porque vem aí o Pulseira de Prata e as ocorrências policiais. E tem muita coisa pra acontecer aqui hoje, hein? Isso mesmo. Ofertas de fim de ano, Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano, Lojas G. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai pra votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Tá esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês, na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Agora está na hora do DBC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. DBC agora. Antes de falar aí, antes de falar do setor policial, deixa eu só falar para você o seguinte. Honda Moto3 está sorteando um capacite e uma agenda. Para participar, mande a sua mensagem para esse telefone aqui, 3509-1644. Hashtag eu quero. Hashtag eu quero. Honda eu quero. 3509-1644. Certo? Daqui a pouco a gente volta para falar novamente desse grande sorteio da parceira do Grupo RCN e também da Honda eu quero. Vem comigo. A bandidagem está solta. Infelizmente. Circuito de câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens invadem e furtam com o comércio. Olha aí. Olha. Ai, ai, ai. Será o Benedito? Ou como eu rezo para nesse exato momento estar passando uma viatura do choque, do batalhão de choque não, da força tática, do Getan. Ó Deus. Por que que não coloca essas pessoas boas no caminho desses dois? Ó, já pensou? Meu Deus do céu, hein. Uma hora e 36 minutos do dia 13 de dezembro e esses dois aí entraram em um comércio localizado na rua Marcia Mendes, no Jardim Alvorada, região leste de Três Laveras. O caso ocorreu por volta da 1h36 da madrugada de quarta-feira. Nas imagens é possível ver um instante que a dupla usando capacetes arrombam a porta e invade o escritório. Um deles usava o que parecia uma barra de ferro ou um pé de cabra. Após subtrair os objetos, a dupla fugiu. Segundo investigações, os suspeitos levaram um notebook e uma caixa que possivelmente teria dinheiro. Ainda não se tem informações sobre os valores subtraídos pelos criminosos. Mas calma que o SIG entrou na jogada e a partir de agora é questão de tempo para prender esses dois ladrões aí que furtaram este comércio. Triste. É muito triste. Um homem identificado como Zói, olha aí, foi morto com vários tiros. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira no bairro Jardim Dourados. Alexandre da Cruz Farias, 35 anos, levou diversos tiros por um atirador que estava encapuzado. E o caso agora aumenta o número de violência entre as lagoas. Alfredo Neto, a informação está com você. Olá, Israel. Foi morto na madrugada desta quinta-feira, Alexandre da Cruz, que tinha 35 anos e era conhecido como Zóio da Vila Piloto. Ele estava na frente da residência quando, por volta das duas horas da manhã, um homem encapuzado chegou a pé por trás na rua José Amilcar Congro Bastos e disparou por cinco vezes contra Zóio. Para se defender, o Zóio ainda colocou a mão na frente do revólver para que o tiro não acertasse a esposa dele, que estava sentada com ele na calçada. Zóio foi alvejado por cinco disparos, caiu já sem vida na calçada e a polícia militar foi chamada. O atirador fugiu a pé até a rua de trás, aonde teria montado em uma moto CG 150 de cor vermelha e fugido. Agora, a polícia civil está tomando conta do caso e tenta identificar quem é o atirador, descobrindo a motivação. Durante a madrugada, a polícia civil foi até o local e fez o trabalho de levantamento de dados e informações junto com a perícia técnica. Por volta das quatro horas da manhã, o corpo foi retirado do local e levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde será necropiciado e liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. O caso segue investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil e também pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, que está trabalhando em conjunto com a 1ª DP. É mais um número que entra para a estatística. 2023, 16 homicídios registrados aqui em Três Lagoas. Bom, a gente continua por aqui no TVC agora, porque além de informação, também tem dicas de economia para você, Mari Verdan. Olha Israel, chegou a hora de você conferir ofertas da campanha de Natal do Mundo das Tintas. Muitas ofertas por lá e se você está em reforma, construção, já anota. Olha só, latex suvinil, várias cores a partir de R$ 389,90. Latex acrílico, Punticolors, por apenas R$ 129,90. Tinta piso, Punticolors, só R$ 189,90. Tem também massa PVA, Punticolors, caixa, por apenas R$ 37,90. Não falta também o grafiato e textura com 2 mil cores disponíveis à pronta entrega a partir de R$ 79,90. Punticolor, gente, é uma marca exclusiva do Mundo das Tintas, viu? Então, aquela qualidade que você já conhece. Todos os produtos mencionados nessa promoção, você pode levar aí em até 10 vezes sem juros. E, ó, está com o orçamento em mão? Não fecha nada antes de dar uma passadinha lá no Mundo das Tintas, tá? Lá você pode contar com todos os profissionais, toda a equipe lá do Mundo das Tintas. E também aqui em Traslagoas tem duas lojas para melhor atender você. A matriz fica na Avenida Rosário Congro, número 2543. O telefone de lá é o 3052-2020. E a filial na rua João Carrato, 397, telefone 352-1010. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Zé Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Gente, um caminhão carregado com caixas de papelão pegou fogo nessa madrugada na Avenida Ranufo Marques Leal. O caminhão seguia de Campo Grande para o interior do estado de São Paulo. E o desastre só não foi maior porque um carro que vinha atrás alertou o motorista e acionou o corpo de bombeiros. Direto para as ruas, Alfredo Neto. No início da madrugada desta quinta-feira, uma carreta que transportava aproximadamente 17 toneladas de caixas de papelão que seriam utilizadas para coberturas de pizza no interior paulista acabou pegando fogo na Ranufo Marques Leal. A carreta que tinha saído de Campo Grande, estava passando por Traslagoas, acabou pegando fogo após um curto circuito em uma das portas do baú. O motorista, um homem de 51 anos, foi avisado por populares que seguiam logo atrás e o carro foi parado, o caminhão foi parado, aonde o corpo de bombeiros precisou intervir para conter as chamas. O cavalo mecânico da carreta, que é um caminhão novo da marca Scania, avaliado em mais de meio milhão de reais, precisou ser removido do local para evitar de ser queimado. Felizmente, a carga só queimou um terço e não se espalhou para o baú e nem pegando a carreta. O caminhão, o motorista ainda bastante nervoso, ligou para o proprietário do caminhão, que também é dono da carga, e informou o ocorrido. A carga ficou esparramada pela Ranufo Marques Leal e o motorista precisou ficar em Traslagoas até que a seguradora fosse informada e fosse até o local para poder fazer o levantamento do prejuízo. Essa carga de caixas de pizzas saiu de Campo Grande e seriam entregues nesta quinta-feira na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Agora, o caso segue investigado pela Polícia Civil e também pelo Corpo de Bombeiros, que fez o primeiro atendimento no local e conteve essas chamas que quase destruiu esse conjunto entre cavalo mecânico e carreta pertencente a uma indústria da capital. Muito bem, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Já, já, Alfredo, volto, porque agora a gente vai falar o seguinte. Terça-feira, dia 12, a segunda vara de justiça manda prender um homem de 31 anos pelo crime que respondia em liberdade. Quarta-feira, dia 13, 24 horas depois da justiça expedir o mandado de prisão, O homem de 31 anos, sem saber de nada, liga o som no último volume e os vizinhos acionam a PM. Aí, você já sabe. Alfredo Neto, mais um barraco. No final da noite de ontem, um homem de 31 anos que estaria curtindo uma música e incomodando os vizinhos precisou conversar com a Polícia Militar após a rádio-patrulha ser chamada para comparecer na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Jardim das Oliveiras. Por lá, os vizinhos estavam incomodados com o som do rapaz, que estava ali por volta de 23h45 às alturas. Aí, durante essa conversa com os policiais, o rapaz decidiu abaixar o volume. Mas, como é de praxe da Polícia Militar fazer o registro do atendimento, foi pedido o documento desse homem. Durante a checagem para fazer o registro, os policiais descobriram que o homem estava com o mandado de prisão em aberto. O mandado de prisão que foi expedido 24 horas antes dele ligar o som e incomodar os vizinhos que chamaram a polícia. Infelizmente, esse rapaz foi levado para DEPAC, onde ele foi autuado por perturbação da tranquilidade e foi entregue para a Justiça para ser cumprido a ordem judicial de prisão para que o mesmo responda em regime fechado a um crime que ele teria cometido há um ano atrás no distrito de Jupiá, a qual ele estava respondendo em liberdade. Agora, por conta do som alto, a polícia militar que foi à casa dele acabou cumprindo esse mandado que teria se despedido há 24 horas atrás, esse homem de 31 anos segue no presídio de segurança média. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Amanhã você volta trazendo mais informações do setor policial. Hoje é quinta-feira, mas tá com cara de sexta-feira. É, mas é quinta ainda. Calma, vamos respirar. Eu digo isso não pelas festas de confraternização, mas sim pelos prêmios, porque hoje tem um capacete e uma agenda. Lá da Honda Moto3. Inclusive, eu tô aqui no Facebook, lá da nossa live. Tô comentando lá, pra quem estiver na live e não sabe ainda, olha só, gente, um capacete lindo e também uma agenda novinha para 2024. Ó, vou mandar lá na nossa live, o pessoal que tá acompanhando pela live também participar. Só que é através do WhatsApp, ó. É esse WhatsApp aqui. 3-5-0-9-16-4-4. É o WhatsApp lá da Honda Moto3. Então você pode mandar, hashtag Honda Eu Quero. Quem sabe no final do TVC Agora, um capacete e uma agenda. Ó, prêmio, ó, excepcional. Excepcional. Muito bem, dona Mari. Enquanto isso, a gente vai tomar uma água, porque no próximo bloco tem TVC Emprego, salário de 4 mil reais. Olha aí. Tá bom pra você? Claro. E não é no setor de celulose. Fica aí. Já, já eu conto. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai pra votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mili Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só dezenove e noventa e nove cada. Boneca Sonho Azul de noventa e nove e noventa e nove por cinquenta e nove e noventa e nove. Cavalo Upa Upa Musical só cinquenta e nove e noventa e nove. Parcele suas compras em até doze vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano Lojas G. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre diversos setores do agro. Curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda o técnico em florestas. Curso noturno. Dá pra conselhar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é pra mim. Cursos técnicos Senar MS. Inscreva-se já! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Quero agradecer a todos que contribuíram com o Hospital de Amor de Campo Grande, que compraram o MS Cap e cederam direito de resgate nesse ano de 2023. O nosso título de capitalização filantropia premiável é de suma importância para a vida do Hospital de Amor. Por isso vocês tenham certeza absoluta que juntos nós vamos salvar muito mais vidas. No Super Giro, trinta prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os dez mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG cento e sessenta. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. MS Cap, ajude e concorra! A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta dez por cento de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora! www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal! Muito bem, espero que você teve tempo para pegar a caneta e o papel ou então ficar com seu celular aí em punho, no modo câmera, para registrar aí a foto, porque está no ar, TVC Emprego. Preste bem atenção nesta oferta, nesta oportunidade. Pode encher a tela, diretor. Enche a tela. Isso! Chefe de cozinha que tenha experiência na função e conhecimento, veja só, do forno rational e do forno combinado. Valor do salário, R$ 4.000,00. Telefone para contato, o qual você vai agendar uma entrevista, o qual você vai enviar o seu currículo é 6799-850-0310 6799-850-0310 Precisa ter conhecimento e experiência comprovados em carteiras. Mari Verdam, nem adianta, porque ela nem sabe o que é um forno racional, muito menos um forno combinado. Não é mesmo? Eu também não faço mínima ideia do que seria esse forno, mas se você tem experiência, conhece do que está sendo proposto aqui, a vaga é sua. Que salário bom, hein, gente? Que salário top! Segunda oferta de emprego, auxiliar de cozinha. R$ 1.550,00 mais os benefícios, tá certo? Telefone 3509-7109 673509-7109 Ligue, diga que ouviu aqui no TVC, assistiu pelo TVC, agende uma data e um horário, marque aí a entrevista e leve o seu currículo. Boa sorte! E para fechar, o nosso balcão, o nosso TVC emprego empacotador. Salário R$ 1.550,00 mais benefícios. Telefone 673509-7114 Também ligou, agendou uma entrevista, currículos e aí, boa sorte. Tá aí, gente! Nosso TVC emprego, daqui a pouco essas ofertas, essas oportunidades estarão disponíveis em nosso portal RCN67. Mari Verdano. Olha, gente, chegou a hora de falar do título de capitalização que todo mundo ama, inclusive se Israel Espíndola ganhar, eu terei um presente lá da Honda Moto 3. Olha que incrível! Além dele ser o sortudo, ele vai estar o quê? Ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. E ainda concorre muitos prêmios e a renda, ela é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor, né? Então, além de você poder ajudar, muita gente que está precisando, você ainda pode ganhar e muito. Olha só! Vá ao Hospital do Amor de Campo Grande, comprando o MSCAP. Quero agradecer a todos que contribuíram com o Hospital do Amor de Campo Grande, que compraram o MSCAP e cederam o direito de resgate nesse ano 2023. O nosso título de capitalização, filantropia premiável é de suma importância para a vida do Hospital do Amor. Por isso, vocês tenham certeza absoluta que juntos nós vamos salvar muito mais vidas. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. MSCAP, ajude e concorra! Já pensou uma Tracker zero quilômetro, meu amigo? Olha, vou te falar uma coisa. Lindíssima! Então, compre, ajuda e concorra! Domingo, às 9 horas da manhã, tem aqui ao vivo o MSCAP, o sorteio, para você acompanhar. Então, compre, ajuda e concorra, que dá tempo! Israel Espelindo! A Associação de Mães de Crianças Autistas estão promovendo uma ação para arrecadar alimentos que depois serão doados às famílias que passam por necessidade. A Glaucia de Paula, que faz parte da diretoria da associação, explicou os motivos e como será. Confira! Olha, a AMA é uma associação de mães e amigos de crianças e adolescentes autistas de Três Lagoas. E nós fazemos um trabalho voluntário de arrecadação de alimentos. A gente faz isso o ano todo, mas no Natal a gente intensifica. Por quê? No Natal nós fazemos doação de panetones e chocolates para esse adolescente ou criança autista. E para famílias em situação de vulnerabilidade social, porque o tratamento do autismo é uma coisa muito cara ainda, né? E o acesso ao SUS ainda é muito complexo. Então, nós contribuímos e ajudamos famílias que passam por necessidade. E no Natal nós estamos agora, pelo quarto ano consecutivo, arrecadando alimentos para montar a cesta básica, alimentos não perecíveis. E nós temos dois pontos de arrecadação aqui em Três Lagoas. É na Rede Mais Calçados, saída para Campo Grande. E na Farm e Farma, na Avenida Filinto Miller, saída indo para o Bombeiros. Então, na zona sul e na zona norte da cidade, para facilitar o acesso. Então, a gente veio aqui pedir ajuda para a população treslagoense para contribuir à nossa causa autista e ajudar as famílias que tanto necessitam. Para a Glaucia, é claro que é importante essa doação e pedimos àqueles que podem doar, auxiliar. Agora, empresários, médicos liberais que podem também contribuir, eles podem e como que eles podem entrar em contato para poder auxiliar? Olha, a gente tem a rede social e a gente tem o telefone, hoje eu tenho o telefone para passar para vocês, que é da nossa vice-presidente, a Neide, que pode entrar em contato, a gente busca na cidade toda. Pode ser a contribuição financeira, empresários, a gente tem CNPJ, tudo certinho. Pode ser em espécie, a cesta em si, qualquer valor ou qualquer alimento não perecível, a gente recebe e busca na toda cidade, se for necessário. Então, vou pegar aqui o telefone da Aldeneide para vocês, que fica mais fácil. Desculpem que eu não sei, de cor. O telefone é o 993050557, falar com a Neide, que é ela que está organizando a coleta de arrecadação de alimentos em maior volume. E a população em geral pode fazer a entrega na Rede Mais Calçados e na Farm e Farma, aqui em Três Lagoas. Ajude, ajude, porque quem ajuda será sempre agraciado. Isso mesmo, passeando agora pelo nosso Facebook? Já está cantando, gente. Olha como é bom ver o rico viver, né? Olha isso. É o cheiro do recesso. Ai, ai. É uma felicidade. Vocês viram que ele tirou a barba? Quem ficou, que o cabelo... É, cortou o cabelo... Fiquei todo bonitão para a minha coordenadora. E aí? Nem me viu. Nem te viu? Poxa, Kelly, olha isso. Não acredito. Seu Rosário me elogiou, mas ela nem tchum. Depois você não quer ir para o RH, né? Tem o Caldeira, os melhores do ano do grupo RCN. Destaque RH, Israel Espíndola. Primeiro lugar. Primeiríssimo. Troféu. JP News, olha que o Sérgio Rodrigues está de olho. De olho, Sérgio. Eita, Sérgio, acompanhando o TVC agora, ele está de olho. A Luciana Menezes também deu um tchauzinho aqui para a gente. Lu, um abraço para você. Beijo, Lu. Apareça mais vezes. E agora nós vamos para o Cultura e TVC. Por lá, nosso amigo Ivanilso. Ivanilso, um abraço. O Ivanilso e as suas 3.589 emojis. Nós gostamos disso, Ivanilso. Comenta mesmo, manda mesmo, compartilha mesmo. Ó, Roseli Bernardes. Roseli, beijo. Bom dia. Beijo para você. O Davi Rodrigues também, bom dia. Boa, Davi. Davi, um abraço para você. O Sérgio Ferreira, bom dia. Mari Verdam e Israel, bom dia, Sérgio. Um abraço para você. Cleide Silva aqui com a gente também, bom dia, Mari. Beijo. A Raquel Santos. Mari, você é linda pessoalmente. Ah, a Raquel esteve aqui porque ela é uma das participantes, dos participantes do nosso reality. e ela esteve aqui, eu tive o prazer de conhecê-la hoje. Então... Raquel, não é só linda. Aqui, diretor. Ah. Aqui. Aqui, isso. Linda, rica and fina. Raquel, olha, beijo para você. Boa sorte no reality, tá? E ela me viu hoje sem maquiagem, tá? Nossa, esse perfume não fala português não, hein? Esse perfume não fala português não, hein? Fala mandarim. Mandou um importadão aí, hein? Maricela, olha aí, fala turma. Ah, não, deixei um recado aqui para a turma participar da nossa promoção, quer dizer, promoção da Honda. Da Honda, parceria. Parceria, parceria. Você pode concorrer a um capacete e uma agenda. Então, através desse WhatsApp que está aqui ou aqui, ó, na sua telinha, você pode concorrer a um capacete e uma agenda. Basta colocar hashtag, Honda, hashtag eu quero. Muito bem, dona Mari Verdun. Tem mais? Tem mais? A Raquel Santos comentou. Ah, Raquel, só. Coração feliz. Beijo para vocês, tá? Beijo no coração de vocês. A Raquel estava ali me falando, que me viu que eu sou mais bonita pessoalmente, mas ela me viu sem maquiagem hoje, hein? Pensa, vai dormir nunca mais. Ela está achando que elogiar você vai dar um bônus no reality. É, eu também acho isso. Ô, dó. Eu falo ou você fala? Não, ela já viu, não tem por que a gente falar. Raquel, brincadeiras à parte, beijo, obrigada pelo carinho. E ó, todos que estão participando, disseram que assiste a gente todos os dias. É? Eu também? Você também. Olha aí, obrigado então pelo carinho de todos vocês de segunda a sexta-feira. Vamos tomar uma água? Vamos, por favor. Ah, no próximo bloco já é casa sua. Já, exatamente. Qual que é o tema? Nós vamos falar com a Vandressa Borges, das protetoras aqui de Três Lagoas. Muito bem, não saia daí. BBC Agora Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, dois mil trezentos e trinta, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta dez por cento de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês, na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço. Avenida Codal do Garcia, 20 metros. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc. O futuro já está pronto para mim. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Quero agradecer a todos que contribuíram com o Hospital de Amor de Campo Grande. Que compraram o MSCAP e cederam direito de resgate nesse ano 2023. O nosso título de capitalização, filantropia, premiável é de suma importância para a vida do Hospital de Amor. Por isso vocês tenham certeza absoluta que juntos nós vamos salvar muito mais vidas. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mili Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa É Sua. D.V.C. Agora. Estamos de volta. Seja bem-vindo. Quanto tempo você não vem aqui em casa. Ô, glória de Deus. Olha, sentadinho, do jeito que você gosta. Aí sim, hein, diretor. Aí sim. Gente, olha só. Israel Espíndola tá aqui comigo hoje. Porque nós vamos falar sobre a Associação das Protetoras de Trevo a Goa. Estive com a Vandressa Borges. Advogada e tesoureira desta instituição filantrópica que visa ajudar o tratamento de animais de rua e também frutos de maus tratos. Gente, pra falar sobre adoção responsável. Acompanhe. Fala, turma. Hoje o A Casa É Sua está num ambiente diferente pra gente falar de coisas que mexem com o coração e deixa, né, o nosso dia a dia, a nossa família, a nossa casa mais feliz. Eu tô falando de adoção e é aqui das protetoras. Estou com a Vandressa Borges, né, ela que é tesoureira, advogada da Associação das Protetoras. E vai tá dando uma palavrinha pela última campanha de 2023. Pra quem sabe você levar mais um novo integrante pra sua casa. Vandressa, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, Maristela, de estar aqui no seu programa e poder falar dessa campanha que toca o coração de todo mundo. Espero que toque o coração de alguém e que de fato a gente consiga alcançar os objetivos dela. Bom, a gente tava aqui conversando nos bastidores, né, e eu queria que você contasse um pouquinho, pessoal de casa, um pouco da história, né, das protetoras. Como começou, quantos anos já tem, né, vocês aqui com toda a equipe pra ajudar os pets aqui de Três Lagoas. E também, pra falar dos desafios, porque a gente sabe que não é fácil, né? Sim, são muitos desafios porque existe uma confusão da população em achar que um trabalho voluntário, ele é obrigatório. Né, mas isso a gente pode falar logo mais pra frente. A instituição, ela se formalizou em 2017, porém, algumas voluntárias que até hoje nem pegram mais a associação, umas já foram embora, né, outras se desassociaram por questões até emocionais, porque é muito, você tem que ter uma inteligência emocional muito forte pra trabalhar com resgate de animais, mas são mais de 10 anos nessa jornada em Três Lagoas realizando trabalho de maneira voluntária de resgate, tratamento e adoção responsável de animais. Ô, Andressa, você contando toda essa história, né, todos esses planejamentos também, visto que vocês fazem grandes campanhas, quantas mais ou menos, chutando, eu não sei se você vai ter esse número pra mim falar real, mas chutando, quantas campanhas mais ou menos? Olha, de 2017 pra cá, nós tivemos um grande projeto que foi Posse Responsável Começa na Infância, nós percorremos diversos colégios do município com esse projeto pra implantar na criança, porque a criança ela absorve muito, né, Então, nós íamos nas escolas do município e depois veio a pandemia e a gente não conseguiu dar continuidade, mas a gente quer retomar isso em 2024, nós tivemos dia D, onde nós fizemos microchipagem, castração, fizemos conscientização, vacinação, nós tivemos já campanha de diabetes em animais, porque as pessoas pensam que os animais não têm, mas tem, nós fizemos junto com o hospital veterinário aqui da cidade, Então, assim, nesse caminhar aqui eu não consigo nem te descrever a quantidade de campanhas que nós fizemos aqui em Três Lagos em relação à conscientização tanto de doenças e também a nossa luta, maior luta que é pra conscientizar a respeito da lei humaniosa, né. Eu tava aqui, né, a gente tava justamente falando sobre isso, sobre o cuidado, E eu queria falar sobre essa nova campanha que nós estamos de Natal, que envolve três, que são eles, o Harry, o Sansão e também o Theodor, não é mesmo? Isso, Maristela. Então, essa campanha vem com um apelo muito forte, né, você viu aí as cartinhas que eles fizeram, eles são castrados, eles são vacinados, eles são tratados, vermifugados, é entregue todo o enxoval do animal, com a carteira de vacinação, com a plaquinha de identificação, com a cama, com todas as recomendações, então, nós fazemos um trabalho não só de adoção responsável, mas a doação, Maristela. A gente tá aqui falando, mas eu quero que vocês vejam, porque eles têm um recadinho pra vocês, olha só. Oi, Papai Noel, eu sou o Sansão, e estou aqui, pois ainda tenho um desejo nessa vida, e me disseram que você pode me ajudar. Há quatro anos, tenho buscado encontrar uma família que me dê carinho e amor. As tias têm cuidado de mim nesse tempo, e hoje eu tô aqui escrevendo com todas as forças que um cachorro pode ter, porque eu acredito que você pode me ajudar. Eu mereço amor, eu mereço ser amado, porque eu só tenho amor para dar. Meio do Papai Noel, meu nome é Taldão. Escrevo para expressar meu desejo nesse Natal de ganhar uma família. Vou resgatado quando eu era filhote. Eu nunca soube o que é ter uma família. Quero ser amado, brincar e passear, e ser muito feliz. Eu sei que eu sou espulheta, gosto de brincar, pular, mas olha, eu me compotei bem. Eu espero que minha oração, recadinha, toque no coração de alguma pessoa. Oi, Papai Noel, meu nome é Harry, e venho te escrever com um coração repleto de emoção. Desde que as tias me encontraram e me resgataram, tenho me esforçado para ser um bom menino. Mas sinto falta de algo. Um abraço apertado, a alegria de passear. O calor de ter um humano só meu, sabe? Mantenho viva a esperança de encontrar uma família que me ame verdadeiramente. Papai Noel, confio em você. Viu só, gente? Que fofura. E, Andressa, me fala uma coisa. Como que faz para ajudar a associação, né? Para adotar os animais, seja cachorro ou também gato? Como funciona? Maristela, quem quiser ser voluntário, entre em contato nas nossas redes sociais. Arroba a protetora Três Lagoas. Lá no Messenger, nossas voluntárias respondem. Às vezes não é muito rápido, mas pode ter certeza que vai dar certo. Quem quiser adotar, embaixo de cada cartinha dessa, tem o meu contato, onde você consegue passar por uma entrevista para poder dizer se você está apto ou não. Ano que vem, nós teremos a campanha dos tótens nas maiores redes e lojas de veterinários, clínicas aqui de Três Lagoas também. Quem quiser pôr um tótem das protetoras na loja para nos ajudar, é só entrar em contato e agradecer RCN, Grupo RCN, todos vocês que durante todo o ano nos apoiam, apoiam e abraçam a nossa causa. Todos os voluntários. Um ano de 2024 abençoado. Espero continuar contando com a ajuda da população de Três Lagoas. Perfeito, Vandressa. Olha, nós que agradecemos. Muito obrigada. Conte sempre com a gente. E você aí, né, que assiste o TVC agora, que assiste o A Casa Sua, adote um cãozinho. Eu tenho certeza que a sua criança aí de casa, ou até mesmo você, a criança que existe dentro de você, vai ficar muito feliz de tê-lo como companheiro. Beijo. Volto aos estúdios. E aqui estou aos estúdios para mandar um beijo para a Vandressa, também para a Luana Francis e toda a equipe que fez essas imagens aí do Harry, do Sansão e do Theodore. E também para os dubladores, exatamente, os dubladores dos cãezinhos que estão para adoção. Então, gente, adote. Adote. Eu tenho certeza que a sua casa não será a mesma depois de um cãozinho para levar toda a alegria que você merece, tá? E, ó, se tem a casa sua, tem o quê? Tem verdeflora, floricultura e paisagismo, né? A gente sempre fala aqui daquele cantinho especial que você mais ama da sua casa ou da sua empresa, que é o seu jardim. E para isso, eu te convido a conhecer a verdeflora, que está em novo endereço, com diversas novidades para você. E lá você encontra tudo, tá? Árvores, plantas, gramas, arranjos especiais, buquês, além de projetos de paisagismo, execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação e muito mais. Verdeflora, floricultura e paisagismo. Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. Telefone 3524-9767. Ó, tá rolando promoção, hein? São cinco árvores de Natal do Natal Premiado, nossa promoção aqui juntamente com a 1.001 Utilidades. Para ganhar, 3509-7500, você manda a palavra Natal, que você já vai estar aí concorrendo. Vou tomar uma água e volto já já. Boa sorte! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Quero agradecer a todos que contribuíram com o Hospital de Amor de Campo Grande, que compraram o MSCAP e cederam direito de resgate nesse ano de 2023. O nosso título de capitalização e filantropia premiável é de suma importância para a vida do Hospital de Amor. Por isso, vocês têm certeza absoluta que juntos nós vamos salvar muito mais vidas. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. MSCAP, ajude e concorra! O novo parque é o nosso parque! Chegou o novo parque do Governo Federal, o maior programa de investimentos do país. E aqui no Mato Grosso do Sul, o novo parque garante melhorias nas estradas com a construção do contorno de Três Lagoas e o aumento da capacidade e segurança da BR-267. Tem ainda ampliação do aeroporto de Dourados e mais cuidado com a saúde com a ampliação de hospitais universitários, além de internet para mais de 1.300 escolas. O novo parque é o Brasil no rumo certo. Brasil, união e reconstrução. Governo Federal. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. O SESC, o futuro já está pronto para mim. Passos calçados em Três Lagoas. Aqui tem tudo, tudo, tudo. Só falta você. Variedade, preço bom e prazo, meu amigo. É o melhor prazo da cidade. É o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano. É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera. Aqui na Passos você encontra presente para toda a família. Vem presentear o papai, vem presentear a mamãe. Tem produto para todo mundo. Vem pra Passos. João Carrato 160. Passos calçados. Passo a passo com você. Estamos de volta. Não, mas você está muito elegante hoje. Muito. Vem aqui, vem aqui. Era. Me dá a mão. A outra. Para, Maristela. Vai logo. Deixa você já cuidar. Vai, dá uma... Nem consigo de tão grande, gente, que ele é. Estamos... Ah, agora estamos aqui, né? É... O que eu ia falar? Temos promoção da Honda. Ah, Honda Moto 3. Um capacete zerinho. Deixa eu só apontuar, então. Deixo. Eu me fiz de bobo assim, só para ganhar alguns minutos. Ah. Dois minutos. Ai. E encerra. Tá. É o tempo. 3509-1644, valendo um capacete e mais uma gente. Lindo, tá? Tem dois minutos. Lindo, lindo. Dois minutos. Depois encerra. Fechou? Fechou. Combinado. Quem participou, participou. Quem não participou, não participa mais. Tá na moda agora buscar os digital influencers aqui de Três Lagos. O grupo RCN deixa eu participar. Novo, filho, não fica atento. Ixi. Não fica atento às regras. A gente avisa, né? Nós avisamos. Ó, então dá tempo de você participar ainda. E você que ganhar esse capacete lindo, maravilhoso, tira uma foto, vá com ele lá no nosso reality para a gente fazer uma foto com você também. Eu, Israel Espíndola e toda a equipe da Honda Moto3 que vai estar lá. Então ganhou, vai lá com a gente para a gente fazer uma foto. Muito bem. Fechou? Agora, que dia que vai começar o sorteio das cinco árvores de Natal? Então, eu não tenho data. Você tem data? É amanhã. É amanhã? É. Todo dia você chega aqui falando que é amanhã. Eu achei que já tinha um... É que eu quero fazer uma pegadinha. É brincadeira. Ai. Conversei com o nosso gerente de produto. Fisca de novo, hein? Vai. Quem não conhece esse rosto angelical... Israel. Quem não conhece... Todo mundo sabe que aqui quem vai para o RH é você. Quem não conhece a Mari Vergan... Para, eu nem sou brava assim. Elogia ela. Ai. Ai, eu sou boazinha, gente. Sério. A conta bancária que diga quem é você. Mande a palavra Natal para 673-509-7500. São cinco árvores de Natal. Cada uma tem um presente. Eu queria o panetone. Sinceridade. Sério? Ou então o ingresso do Aqualina. Porque esse calor... Eu queria o panetone. Eu queria o par de ingressos. Utensílios domésticos eu queria também. Os vinte e seis lá para casa. Nossa. Principalmente esse potinho. Queria. Também. Agora, você pode participar. Então, 3509-7500. Mande a palavra Natal. E ó, boa sorte. Gente, mil e uma utilidades que está presenteando vocês com essas árvores de Natal. Então, participe. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. E boa sorte. Pare. Acabou? Está. Já? Fecho agora a promoção Honda Moto3. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não manda mais. Pode bloquear os mensagens que estão chegando a partir de agora. Está fora. Porque no próximo bloco... A gente vai saber. Já vamos colocar o computador para processar e descobrir quem é o vencedor ou a vencedora que vai levar para casa um capacete e também uma agenda. Boa sorte para quem participou. Daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco. TBC Agora. O TBC Shop está aqui na Pé Legal. Na Pé Legal você encontra tudo de especial. Bora conhecer? E aí? Calçados para toda a família. Do bebê ao vovô. A vovó se encontra aqui na Pé Legal Calçados. Se encontra uma variedade incrível. Tem até calçados para o cowboy aqui. Ô Renata, calçados para toda a família. Atendimento bom e preço especial, é isso? Exatamente. As melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal. Dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja. O endereço da Pé Legal. Rua João Carrato, 165, aqui no centro de Trasdagoas. Bora para a Pé Legal. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Para pedir a sua música. Reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. No RCN. Juntos. A gente faz a diferença. Qual é o seu jeito? Sossegado? Baladeiro? Acelerado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio, do seu jeito. Band FM. Atenção mulher. Se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa, Morena Mulher é o lugar certo. Aqui você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamentos, design de sobrancelha, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher fica aqui no Shopping Três Lagoas e você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 30473700 ou também pelo aplicativo Morena Mulher. Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho. Hoje o TVC Shop está por aqui. As melhores opções em croissant gourmet, doces e salgados do tamanho P ao G. Croa Sonho assim você nunca viu igual. Tem croissant com recheios clássicos, especiais e prêmio. E aí, você vai ficar só olhando? A Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas. Eu agora vou saborear as minhas escolhas. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques pra você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. DBC HG Estamos de volta. E vamos conhecer neste exato momento o ganhador ou ganhadora de um capacete e agenda. O oferecimento da Honda Moto3 em parceria com o grupo RCN. Gente, baquetas, me dê. Ai, gente. Tá tocando, eu não tô nem tocando. Tcharam! Final do telefone. 8624. Mandou certinho. Hashtag Honda Eu Quero. Então, olha, parabéns pra você que tá levando. Acho que é uma moça. É uma moça. No final do telefone, 8624. 8624. Parabéns. Obrigada por participar. Nossa produção liga ou eles ligam? O pessoal da Honda Moto3 vai entrar em contato com vocês. E vocês podem retirar o capacete e a agenda lá. Lembrando que eu estou te aguardando lá no nosso reality, que faltam apenas 4 dias pra começar. Você vai levar o capacete pra gente fazer aquela foto maravilhosa. Vem aí, né? Mais um reality. Mais um. De grande sucesso. Bom, gente. Obrigado pela companhia nesta quinta-feira. Uma ótima tarde, uma ótima noite, pessoal da Reprise. A gente se vê amanhã, sexta-feira, aqui na TVCHD, canal 13.1. Beijo. Muito obrigada. Até amanhã. Tchau. Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. TvC Agora.